Música popular escolhida por mim é a música Foi, da banda Tumate. Música popular escolhida por mim. Foi tudo o que eu segui. Nada é assim como a gente sonhava. A minha alma, em minhas palavras, você veio feliz me abraçar. A lua, a janela, deste curtir a clarela. Faça um pedido a silêncio para o ser semelhante. Música Viva sem medo de nada, afinal a vida está na mão. Música Viva sem medo de nada, afinal a vida está na mão. Música Sem sentir o prazer. Música 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 Música